Então diz você, ah, eu não preciso de mais nada, de aprender mais nada, porque o que eu já sei dá para a minha sobrevivência. Só o que você não sabe é onde está ligado. E que é preciso saber para se desligar e se ligar na nova energia que está comandando a natureza agora, que é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e todos os feitos, preste atenção, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todas as fases que terminam são assim. Terminou a fase de selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. Terminou a fase de monstros, a natureza tratou de destruir todos os monstros. E terminou a fase do pensamento, a natureza está tratando de destruir todos os pensadores. E por isso estão essas epidemias aí, que o pensamento não encontra remédio, como estão cansados de ver aí. No mundo inteiro, a mortandade é grande. São males criados pela natureza, porque termina a fase, eles perdem o direito de viver. Assim se deu em todas as fases do passado. Hoje a pessoa tem é que raciocinar, conhecer a energia racional, que é a energia que desenvolve o raciocínio de todos. Por estarem ligados à natureza. O comando da natureza agora é racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. A natureza tem seus caprichos certos, porque terminou a fase, elimina todos os componentes da fase. A natureza faz as coisas certas, porque o certo é esse. Acabou a vida, acabou mesmo. Acabou seu tempo de vida, acabou mesmo. Por isso a natureza está certa e vem arrochando os pensadores no mundo inteiro. Por isso que as coisas estão pretas para todo mundo. Para que deixem de pensar e passem a raciocinar. E por isso que todos estão se queixando da vida, porque a natureza está apertando e cada vez mais aperta, até não aguentarem mais, e os pensadores procurarem novos rumos. E encontrando a cultura racional que está nos livros Universo em Desencanto. A ma是la. Quero-ho. Para que deixem de pensar e se queixando de ser no passado.